Eu achei que eu fosse assistir meus filmes hoje de casa, mas não, minha equipe é maravilhosa, vem cá, não foge não, não foge não, não foge não, aqui a Mari e a Camila. Gente, elas organizaram tudo pra eu assistir os filmes com umas pessoas muito especiais que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Olha quem tá aqui, ó quem veio correndo. Eu falei de equipe, eu falei de equipe, ó, o Sara tá aqui, gente, já tá como? E eu achei muito interessante que eles pensaram em todos os detalhes, principalmente na nossa segurança e na nossa saúde, porque é necessário, a gente tá no meio de uma pandemia e é necessário a gente fazer o que, me conta? Teste do Covid. Quero indicar pra vocês agora uma empresa muito parceira, segura e necessária pra esse momento de pandemia, que é a Valp Soluções Inteligentes Maravilhosa. Eu vou fazer o teste de Covid, assim como todos os convidados estão fazendo. Tô aqui com o Silene, fizemos o teste, deu o que? Conta? Negativo. Graças a Deus e ó, muito obrigada e quero muito agradecer também a Valp Soluções Inteligentes pela parceria e ó, minha indicação dessa empresa pra vocês, eles atendem a domicílio, pra empresas, clica aqui no link. E aí 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 E aí